Olá meus amigos, mais daqui uns minutos haverá live aqui no canal GAMISFIXES, agradeço a presença de vocês se possível, muito obrigada, já é o my friends, more in a few minutes, this will be live on the channel, GAMISFIXES, thank you for the presence of you, if possible, thank you until now.